Lebron James, Paul George, né? Olha o Paul George também sendo puxado. O que ele esperava? Cara, o que passa na cabeça do cara, velho? Pô, eu vou ficar na frente do Lebron James, velho. Vai que, vai que o quê, cara? Tipo assim, o que real você tava pensando, tá ligado? Pô, eu tô aqui, tô pro lado. Eu tô vendo o Lebron James vindo correndo. Porra, eu vou ficar na frente do Lebron. Tá ligado? As melhores dunks dos últimos sete anos na NBA. Bom. Yannis passando por cima, né? A gente normalizou isso aí, né, cara? A gente normalizou essa dunk do Yannis. O que é isso? Olha o Jamorão. Ui! Ele vai voltar, fica tranquilo. Essa aí não podia faltar. Olha o tanto que esse moleque pula, mano. Esse moleque ganhou o torneio de enterrado. Ganhou? Eita! Caraca! Moleque, ele foi muito alto. Jamorão. Meu Deus do céu! Moleque, esse kitzinho do Memphis é o escaralho de asa. Esse kit do Memphis é muito foda. Ó, ó o Jamo foda-se. 1-9-0. Meu Deus! 1-9-0. Não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar, né? Aqui vem o Jamo foda-se. Aí, ó. Olha o Gordon, olha o Gordon aí, ó. O que? Meu Deus do céu! Jesus! LeBron Jam é o velhote. O Tomahawk Slam Jam. Tomahawk Slam Jam. E aí, Zoro! Boa tarde, mano! E aí, Zoro! Olha, o Dripal! Aqui está isso. Ah, que... Normalizaram é sacanagem Ei, Malik Seremos campeões hoje, hein, Malik Hoje tem jogo 7 do Chuken Seremos campeões, hein, Malik Olha o Kauai, cara O Kauai, às vezes, nem dá a pinta Que, pô, faz essas coisas Não é disso, cara Pior que ele tem umas... Ah, tá no Durant inacreditável Larry Nance Sai daí, Durant Durant achou que dava, velho O Durant tinha acertado Cara, um mix... Cara, um mixzinho do Jalen Green Deve ser uma loucura, hein Sempre fui fã Sempre fui fã Baby Jamoran Baby Jamoran Ah, ah, ah Durant, não vai, Durant, não vai, Durant Meu Deus, Durant, foi puxado Cara, o Durant foi puxado pra animação Ele nem queria ir Ele foi puxado pra animação Olha lá, ó Ah, ah, ele foi puxado Foi puxado Quando isso acontece é foda Quando isso acontece é foda É foda, é foda Tem que fazer Cara, esse kit do Wizard passou despercebido, né, mano É lindo É lindo Eu lembro quando a gente fez o Ty Erlich Eu coloquei ele bem lá em cima É lindo Tom Maker Westbrook Prime Lebron, James, Paul George, né Olha o Paul George também sendo puxado O que ele esperava Cara, o que passa Pô, cara Não, peraí, peraí, peraí Pô, o que que passa na cabeça do cara, velho Pô, eu vou ficar na frente do Lebron James, velho Vai que, vai que o quê, cara Tipo assim O que que real você tava pensando, tá ligado Pô, tô aqui, tô pro lado Eu tô vendo o Lebron James vindo correndo Porra, eu vou ficar na frente do Lebron Tá ligado Pô, cara O que que deu na cabeça do Paul George, cara Essa do Ingrid é absurda Olha o que ele, olha o que ele fez 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 com o Luka, cara Oh, oh O que ele fez com o Luka O que ele fez com o Luka O que ele fez com o Luka Oh oh, I throw him down! Oh oh, essa jogada, eu amo essa jogada. Cara, eu amo essa jogada com a força do meu coração. Cara, quantas jogadas dentro do Eders, hein? Caralho! Ai, que lindo! Cara, que lindo é o basquetebol. Olha essa porra, velho. Olha isso, cara. Vai tomando, porra. Caralho, que imagem absurda. Deixa eu botar meu microfone aqui na frente. O bom Brendon Miller! O bom Brendon Miller! Olha isso! Fivick has to foul And a Pelican foul throws it down And a foul Of course it's going to be silence Wow Wow Sharp Acey plays that offensively And then he's got Lens and then he strips Obitoopy Betwing the legs Shadow Sharp Também é bom Meu amigo Olha ele aí Moleque dunk Esse moleque dunk Caralho Esse moleque dunk Olha o Andrew Wiggins Também Baby Wiggins Denis Smith Caralho Double post man Double post Derosa Moleque Foi uma dunk Dunk winner Gente Olha eu também Imagina Moleque Ele tem Essa dunk É dele né Essa é a dunk dele né Esse é a dunk dele né Brulito Winnie Bill Oh 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 Tem que botar do velho Tem que botar do velho em resposta Tem que botar Se não botar é canalha Canalice Olha o Lebron Olha o Lebron velho Olha o Lebron Isso aí deu uma calosada Essa dunk do Zion Essa dunk do Zion Deu um bafafá Nossa Nossa E season Malik Nossa Nossa Olha o Malik Lebron James Aí Para que Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Como o Lebron James é O maluco é ex-companheiro Parra Tá vendo Como o seu Lebron James é Aí tu quer Tá ligado Ah não É o King Ah é o King Tá vendo como ele é covarde Tá vendo A sacanagem dele Poderia ter feito Só uma bandejinha Olha lá Esse é o ídolo Esse é o ídolo Esse aí a gente viu esses dias né O detalhe tá no drible Olha o drible que ele dá Olha o que ele fez Ele é esperto Ele é esperto Toma aí Gobert O seu defensor do ano aí ó De Rosa Demar de Rosen Ele dá um predict no passe velho Seguinte Não precisa pegar os pica Só quer um Malik Um Djalinjoso Um Shadon Sharpe O Dunk Contest Voltaria como uma Fênix Dá pra colocar esses caras aí Ó o Kawai Kawai tem uns postezinho tá Cara esse poste é do Cara Caralho esse poste Era muito foda Olha ele aí ó O basquetebol 3.0 E esse Xangun é bom hein O Alperen Xangun é bom tá Toma Meu vice Minha pisada de esquerda De canhota Eita Olha ele aí ó Olha ele aí ó Não Maru 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 Rezonha Aquele Não é possível É Mirage É tão gostosinho Pegar o Dallas na final Não sei porque o LeBron tremeu tanto É tão gostosinho Essa jogada foi muito foda O passe O passe do Sheroder foi muito pica. Embiid. Joel. Jalen Green. Uh! Olha ele aí. Cara, o juiz estragou esse mix, né, mano? Com essa bunda dele. Nossa, olha o Kawhi, mano. Cara, tem uns posteis do Kawhi, mano. O Frank, ele era torcedor nessa época aí, Frank? Na época do Rondo? Rondo e Anthony Davis? Olha o Venote. Eu acho que esse kit do Minnesota tá bem bonitinho, mano. Cara, bom vídeo. Eu acho que esse kit dolands 복us vai ser muito bem bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí